A aldeia de Grelhós recebeu o primeiro encontro de cavalos, uma organização Equilaroco e Casa de Convívio de Grelhós. Foram muitos os participantes neste evento, vindos de vários lugares da região. Cerca de cinco dezenas de cavalos tiveram a oportunidade de passear por sítios fantásticos. Um dos objetivos, para além do convívio entre pessoas que têm gostos em comum, é promover as lindas paisagens que por aqui existem, no Reino Maravilhoso, como dizia Miguel Torga. O percurso teve início em Grelhós, passando por Firvidas e Aldeia Nova, finalizando na Casa de Convívio de Grelhós, onde os participantes foram recebidos com um almoço digno de registro. Alexandre Delgado, campeão nacional de treque, uma modalidade federada em expansão em Portugal e que vai representar o nosso país no Mundial. A realizar-se em Espanha este ano, o jovem cavaleiro explicou-nos em que consiste esta modalidade e quanto ao passeio, deu nota positiva. O treque técnicas de Randonet com esta competição surgiu em França e reverte a parte do passeio para a parte da competição, em que se avalia o cavalo, o cavaleiro e a junção dos dois, num percurso de orientação e também num percurso de obstáculos de PTV, que é o percurso de terreno variado, em que tem que saltar troncos, passar rios, abrir cancelas, desmontar com o cavalo parado. Normalmente fazemos entre 20 km, no máximo 30, na categoria mais alta, que é um percurso de orientação, em que temos de passar o mapa, temos de seguir o percurso e temos de seguir as velocidades indicadas. O treino disponível é basicamente meio-dia, uma tarde, uma manhã, em que sai-se para o monte, treina-se basicamente a orientação, treina-se os obstáculos. O percurso estava bem definido e deu bem para puxar pelo cavalo e o cavalo ficou mais preparado fisicamente. O passeio esteve muito bem, muito convívio, muito bonito e acho que se deve repetir. A satisfação de todos os participantes era total, com este convívio, percurso e almoço, ficou a vontade de marcar presença para 2017. A gente arrancou aqui de Grelhós, fomos aqui a Fírbedas, Fírbedas, Aldeia Nova e passamos outra vez a Grelhós. Que tal? Foi complicado o percurso? O percurso foi bonito, belas paisagens, acho que toda a gente gostou, se vocês perguntarem a todos os participantes, todos falaram das belas paisagens que temos aqui em Montalegre, não foi complicado, foi bom, tem que haver mais. Tens ideia só de quantos é que participaram, mais ou menos? Alguns 50, 45, 50 cavaleiros. E era só gente de Montalegre? Não, há gente de vários sítios, de Chaves, de Boticas, de Montalegre, de várias aldeias e também. Então e é, na tua opinião, é muito importante ter eventos destes para esta prática de equitação e dos cabalos, para fomentar isso? Acho que devia haver mais, acho que devíamos ter mais apoio, ajudas. Deixas-me só agradecer ao José Augusto por esta iniciativa que foi dele, pela ajuda que nos deu a EKI Larouco, pelas condições que nos deu. Deixa-me só agradecer porque foi ele que teve a iniciativa e desde já, em nome da EKI Larouco, que é a associação que temos, quero agradecer. Então agora siga a festa ou não? É, agora vamos ficar aqui um bocado na festa e a gente de longe vai ir embora e nós vamos ficar aqui que somos mais perto. Estes eventos, eu vim aqui a convite do Sr. Augusto, isto são parceiros feitos regulares, tanto aqui na zona de Montalegre, em todo o Clás-Montes. Isto é uma tradição, isto é uma tradição que não se deve deixar acabar. Cada vez há mais cavalos, cada vez há mais pessoas apaixonadas pelos cavalos. Eu acho que tudo isto é movimento para a nossa terra, para as nossas pessoas e ao mesmo tempo, as nossas aldeias estão muito desertificadas e isto faz com que as aldeias tomem mais vida, há uma vida melhor. E as pessoas veem que isto, na realidade, são eventos que têm de ser cada vez mais divulgados e feitos em vários sítios. O circuito foi excelente, nós andamos a cavalgar e a trotar por estas paisagens lindas de Barroso, fomos ver a barragem dos Pisões, que é uma linda barragem, e vi uma coisa, parabéns pelo circuito, parabéns a quem fez este circuito, foi um circuito maravilhoso. Sr. Francisco Ferreira, de onde? Vila Verdeura. Onde é que fica Vila Verdeura? Fica a parte de Vidago. Onde é que fica Vidago? Fica Vidago. E pertence ao distrito de? De Chaves, ao Conselho de Chaves. Ao Conselho de Chaves? Sim. Distrito de Vila Real. E a de? De Ura. E até o Sr. Francisco, porquê é que se lembrou de vir cá hoje a Grelhós? Porque vim visitar os meus amigos, porque estes também foram aos nossos passeios. Ao passeio de? De Vila Verdeura. Vila Verdeura. E o Sr. é cavaleiro há quantos anos? Pai há 40 ou 50 anos. Já lhe nasceram os dentes em cima de um cavalo, certo? Certo, é verdade. Muito bem. Então Sr. Francisco, diga-me uma coisa, em Grelhós tem amigos? Muitos. E cavaleiros como o Sr. Francisco? Está aqui ainda também uns amigos. O Sr. gostou do passeio de Grelhós? Gostei muito. Gostou muito. Diga-me uma coisa, a comida estava boa? Muito boa. E as meninas de Grelhós são bonitas? Muito bonitas e muito simpáticas. Por isso é que o Sr. Francisco veio ao passeio de Grelhós? Ouvia Grelhós por tudo, pelos amigos e para ver tudo um pouquinho. E para ver as meninas bonitas. Claro que seja. Nós já tínhamos vindo para ser algumas vezes, algumas vezes é muito alegre, mas acho que esta iniciativa foi muito boa e tem que se promover estas e outras mais iniciativas. E esta principalmente através de uma associação é muito mais interessante, porque é uma associação e as associações é que servem para isto mesmo. É para toda esta iniciativa, para tudo aquilo que nos rodeia, as associações servem para dinamizar as aldeias, dinamizar o Conselho e o Distrito e o Norte de Portugal. O cavalo é o amigo do homem. Grande são os cavalos de todos, mas o maior amigo que nós temos, tirando o cão, que é mais doméstico, é o nosso amigo do domingo, é o cavalo. E sem dúvida, no cavalo, somos mais felizes e sempre para a frente. Cada um corre o sonho que percorrer, corre os caminhos que percorrer, de Norte a Sul. Aqui, nós em Trás dos Montes, é bonito e acho muito bem e temos que dar um aplauso à Quilarouco por mais este evento e para o ano, cá estaremos outra vez. Eu tive conhecimento desta iniciativa através do Sr. Augusto de Grelhós, que me convidou para estar presente e eu e a minha família estivemos aqui presentes com quatro cavalos e estamos a gostar bastante, está a ser uma iniciativa de grande dimensão e de mais valia aqui para o nosso Conselho. Posso destacar as nossas paisagens, a camaradagem entre o pessoal foi muito boa, apesar de eu ainda não estar habituado a estas leads, já há 10 anos que não me punha em cima de um cavalo, mas gostei de voltar a esta iniciativa e ganhei outra vez o bichinho para continuar agora para ir para a frente. Foi o melhor percurso que houve aqui no Norte, pois é, fizemos a cerca de 21 km, ninguém se aleijou, houve charretes, houve cavalos, passamos pela cascata de Fibdas, encontramos a barragem dos pisões, a paisagem maravilhosa, que quem quiser tem que ficar visitar para ver isso, é o melhor lugar que há. No fim do percurso estamos aqui em Grelhós, estamos a comer um porquinho assado, uma boa vitela barrosa, um bom presunto e vinho não sei de onde é, vinho daqui não é. Foi um prazer, foi um prazer, muito obrigado a todos e muito obrigado à organização. Habitantes da aldeia e visitantes mostraram-se satisfeitos com esta iniciativa do primeiro encontro de cavalos em Grelhós, onde realçam a dinâmica da aldeia nestes últimos tempos. Estou convidado pelas pessoas de aqui de Grelhós e pronto, como em termos culturais, equitação é uma modalidade que faz parte da cultura e eu gosto muito da cultura, por isso estou presente e estou gostado desta festa. Já venho cá há alguns anos já, sempre quando estava na Suíça vinha cá sempre de férias, agora que estou cá de vez, porque eu tenho dois ABCs, estou de vez em Portugal e por isso venho cá quando posso, com os meus cunhados, venho cá a Grelhós muitas vezes. Estamos culturais, Grelhós é uma pequena freguesia, mas que faz coisas muito bonitas em termos de cultura, gosto muito dessa gente aqui. Sempre que haja qualquer coisa em que diga respeito à cultura, eu estou presente. Mesmo o Augusto convido muitas vezes para vir cá em termos culturais e eu gosto disto. Como sou treinador de futebol, de tatuismo, por isso também equitação faz parte dos esportes, eu estou presente. Vivo aqui de Grelhós, temos feito aqui várias festas, somos muito unidos, temos aqui muita visita hoje, por exemplo, temos aqui a Corrida dos Cabalos, está em uma grande festa hoje. E agradecemos ao senhor António Augusto, que é o organizador de tudo desta festa. Muito e nós somos unidos, vimos o convívio, participemos sempre, pronto, nestas festinhas. Estou muito contente, a idade que tenho, cada vez é melhor, cada vez mais divertimentos. Isto é agradável para toda a gente, para os da aldeia e para os de fora, não pode haver melhor, comer, beber, toda a gente se regala, moças bonitas e tudo, homens feios também há, é, aqui não falta nada. E graças ao Augusto, que lá ele organiza isto tudo, está muito bem. A aldeia de Grelhós, que vive grande a regalos, temos parabéns ao Augusto para cá trazer os cabalos. Agora, agora aos meus amigos, quem não tem mal de tamanho não lhe dói, a chegada é a partida dos cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos, uma organização com o Cunho da Associação Equilaroco, em conjunto com a Casa de Convívio de Grelhós. Foram muitos os participantes neste evento, vindos de toda a região, um passeio inesquecível para os 50 cavaleiros que participaram. A satisfação de todos os presentes foi notória, a festa depois do magnífico almoço seguiu ao som das concertinas pela tarde fora. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu o primeiro encontro de cabalos e aqui na Lama do Boi. Grelhós recebeu. Grelhós recebeu.